Fala galera do Kbox, beleza? Olha, tô passando aqui pra agradecer vocês por esse aparelho fantástico Tô aqui no sabadão, assistindo Barcelona e Real Madrid, olha, pênalti agora pro Real Madrid Será que o Sérgio Ramos vai fazer? Será? Vamos lá, vamos ver Aí, ó, gol do Real, show de bola pessoal, pô, aparelho fantástico galera, fantástico mesmo Funciona muito bem, não trava, olha, tô assistindo os jogos aqui no final de semana aqui Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, tem muita série, filmes Pessoal, realmente, olha, o aparelho é muito bom, muito bacana, fora os jogos também Não tenho palavras pra agradecer aí vocês por esse aparelho fantástico, viu? Grande abraço pessoal, até mais, tchau, tchau!